O Brasil é reconhecido internacionalmente no mundo da ornitologia e por isso mesmo o Canal FOB vai trazer para você toda a experiência e dedicação admiradas pelo mundo inteiro. Iniciamos nossa série de viagens pela querida Chapecó. E o Canal FOB preparou para você uma série especial Chapecó. Vamos visitar criadores, clubes e trazer para vocês em primeira mão as dicas e vivências dos criadores mais experientes aqui da cidade. Uma das cidades mais importantes de Santa Catarina, com uma população de mais de 220 mil pessoas, Chapecó tem papel significativo no mundo da ornitologia. E como já dissemos, o nosso Brasil é gigante e o Canal FOB já está de malas prontas para visitar os clubes e os criadores mais experientes do nosso Brasil. Não perca nossa série Chapecó nas próximas semanas e vem com a gente nesse voo. A�� predão do nosso Brasil é gigante. Tchau, tchau.